Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Nerd do Barulho. Guerras por si só são horríveis, gerando muita destruição, fome, abusos e quem mais sofre são os civis, idosos, mulheres e crianças. Ou seja, os inocentes pagam o pato. Hoje separei para vocês 5 guerras por motivos idiotas, acrescentando algum contexto histórico, mas de modo divertido e bem-humorado. Já deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, comenta e compartilha muito esse vídeo. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Guerra dos Bolos, de 1838 a 1839. Também conhecida como a Primeira Guerra Franco-Mexicana. Teve diversos motivos, como as dívidas do México com a França, o interesse da França em aumentar seu poder no continente americano e o dano causado a uma padaria de um francês que vivia no México. Uns dizem que os soldados mexicanos destruíram a padaria, outros dizem que saíram sem pagar, mas o que sabemos é que a padaria do francês Remondel estava no meio da parada toda. O México tinha acabado de conseguir sua independência e estava tendo que lidar com diversos conflitos armados pelo poder, basicamente uma guerra civil cabulosa. Nesses conflitos, diversos estabelecimentos e propriedades, tanto de franceses quanto de mexicanos acabavam pagando o pato. Em 1836, o rei Luiz Felipe I da França exigiu uma alta compensação pelos danos causados aos comerciantes francês e o México disse que não ia pagar coisa nenhuma. Porque era tudo culpa dos grupos políticos que ficavam de briguinha ao invés de ajudar o país. Aí o rei Luiz ficou boladão e tinha a desculpa perfeita para enviar 26 navios de guerra para o porto mexicano de Veracruz em março de 1838. E como as negociações não iam nem para frente nem para trás, no dia 27 de novembro de 1838, a França abriu fogo contra o forte de São Juan de Uluá em Veracruz. O México não conseguia contra-atacar e a guerra durou até 1839, quando a Inglaterra, que sabia o que a França queria de verdade, e era um dos maiores parceiros comerciais do México, interveio enviando 11 navios de guerra com 370 canhões e disse que ia intermediar aquela bagaça e a França aceitou. Também com 370 canhões na fuça? É difícil dizer não. Toda a história sobre essa guerra é cheia de detalhes e poderia ter um vídeo só para ela. A Guerra das Senhoras, 1969 Apesar de ser engraçado imaginar duas vovozinhas brigando por tapoer e pano de prato e declarando guerra uma contra a outra, a verdade é que foi entre Honduras e El Salvador, com o conflito durando 4 dias. Daí o nome Guerra das Senhoras, e tirando 2 mil vidas. Essa guerra é normalmente apresentada como resultado de uma derrota de futebol entre os dois países para ver quem iria para a Copa do Mundo em 1970. Mas é um pouco mais complexa do que um 7 a 1. Os dois países já se estranhavam há um bom tempo. Tinham problemas internos e o povo tinha ranço um do outro, pelo que se sabe. Apesar disso, uns 300 mil salvadorenhos moravam em Honduras. Isso porque Honduras tinha muitas terras e El Salvador tinha gente a rodo. Em 1969, foram realizados os jogos para definir quais países iriam participar da Copa. E os dois países tiveram que disputar entre si para ver qual dos dois jogaria na Copa do Mundo de 1970. O primeiro jogo foi realizado no dia 8 de junho, na capital de Honduras. E a seleção salvadorenha foi recebida de forma bem hostil pelos torcedores da casa. E El Salvador perdeu de 1 a 0. O segundo jogo foi em El Salvador, no dia 15 de junho. E aí foi a vez do povo de El Salvador dar o troco. O negócio foi feio, viu? Para ajudar, El Salvador goleou com 3 a 0. Nesse episódio, duas pessoas foram de base e dezenas ficaram feridas. No dia 27 de junho, aconteceu o terceiro e último jogo no México para ser neutro. Mas não resolveu de nada. A equipe salvadorenha levou o jogo por 3 a 2. No dia 14 de julho, El Salvador bombardeou a capital de Honduras. A guerra durou até o dia 18 de julho, quando a OEA, ou Organização dos Estados Americanos, intermediou a situação e ninguém ganhou nada com a guerra. Todo mundo perdeu. Guerra de Guano, de 1879 a 1884. Guano é como chamam as fezes dos morcegos e das aves marinhas na Bolívia e Peru. Esse material, como devem imaginar, dá um bom esterco e serve para diversas outras coisas. Tanto é que até os britânicos lucraram com esse produto durante a colonização desses países. O Guano acumulado por muito tempo nas rochas é rico em nitrato de sódio. Nessa época, Ochele tinha adquirido um acordo com a Bolívia para a extração de todo aquele Guano, que estava nas rochas e no solo, em camadas e mais camadas e com isenção de impostos. Até que a Bolívia cancelou esse acordo de isenção e começou a cobrar as empresas chilenas e essas, por sua vez, disseram que não iam pagar imposto mais nem cavacatuça. Aí a Bolívia ficou putaça e resolveu confiscar as terras da empresa. No dia da expulsão, 500 soldados chilenos chegaram ao local para defender a empresa. Daí a Bolívia declarou guerra contra o Chile, mas sem declarar oficialmente para ninguém. E no dia 1º de março, anunciou a expulsão de todos os chilenos do país. Aí o tempo fechou de vez. O Chile enviou mais 554 soldados até a cidade de Calama, onde eliminaram soldados e civis. O Peru, que estava junto com a Bolívia e iria tirar vantagem na extração de Guano, tinha um acordo de defesa mútua com a Bolívia e tentou sediar um acordo de paz, mas o Chile não quis conversa e declarou guerra contra os dois países de uma só vez. Iniciando uma guerra naval, conquistas de território no Peru e na Bolívia, teve até um golpe de Estado dentro do próprio Peru. Foi uma bagunça total. Até o Tio Sam tentou intervir com o acordo de paz, mas o Chile queria ir a treta, acabando com os inimigos e cometendo diversas barbaridades contra mulheres e outros civis em Lima, no Peru e outras cidades. Só em 1884 que um tratado de paz foi aceito, com o Chile recebendo todo o litoral da Bolívia. Essa treta só terminou parcialmente quando o Guano perdeu seu valor comercial, mas até hoje ainda tem um certo pé de guerra. Guerra dos Darris e Gabra. Ano 610 a 650. 40 anos de guerra por causa de uma corrida de cavalos e uma baita trapaça. O chefe da tribo ABS possuía o cavalo chamado Darris e desafiou o chefe da tribo Dubia com o cavalo Gabra para uma corrida de cavalos valendo 100 camelos. Ah, lembrando que eram tribos árabes e desde sempre camelos valem o olho da cara por lá. É tipo assim, quanto mais camelos você tem, mais rico e poderoso você é. Então quem perdesse daria 100 camelos para o outro. O cavalo Gabra começou na vantagem, mas foi ultrapassado pelo pé de pano Darris. Os Dubia resolveram usar uma trapaça no jutsu e emboscaram os Darris, dando a vitória ao perdedor Dabra. Essa história é até confusa, mas enfim. Os Dubia trapacearam e roubaram a vitória dos ABS. Mas esses por sua vez não gostaram nada disso e mandou a Real dizendo que os vitoriosos eram eles e que os Dubia eram um bando de ladrão. Mesmo assim, os Dubians disseram que não iam pagar, por isso o chefe dos ABS mandou de base o irmão do chefe inimigo e isso não ficou barato. A vingança foi mandar o irmão do chefe dos ABS para a cidade dos Péjuntos. 40 anos de guerra entre as duas tribos e até hoje ninguém faz a mínima ideia de quem ganhou essa treta. Guerra da Barba, 1152 a 1153 Pensa numa mulher que ficou brava quando seu marido tirou a barba. O único problema é que ele era um rei e ela uma rainha. Essa história é bem doida, mas vamos lá. O rei em questão é Luís VII da França. Ele se casou com a duquesa Eleanor de Aquitânia quando ela tinha apenas 15 anos. Isso por si só já foi uma batalha, pois ele ganhou de dezenas de pretendentes. O rei Luís mantinha uma barba de respeito que sua esposa gostava pra caramba. Nessa época estava tendo as cruzadas e o rei lutou nelas e quando voltou para a França, a surpresa não agradou em nada a sua esposa. Pois é, voltou sem barba. Eleanor exigiu incessantemente para que o marido deixasse a barba crescer novamente, mas ele bateu o pé e disse, nem a pau, Juvenal. Ela pediu o divórcio e se casou com o rei Henrique II da Inglaterra. Mas o que causou a guerra foram duas províncias que Luís recebeu de dote e que por direito pertenciam a Eleanor, e ela exigiu as províncias de volta para dar ao novo marido. Luís não aceitou e declarou guerra contra a Inglaterra, mas Luís perdeu a guerra também. Caramba, o cara tira a barba, perde a esposa e perde uma guerra ainda. Eita nóis. Vale ressaltar que anos mais tarde, Eleanor, depois de se separar do novo marido, por causa da infidelidade dele, começou uma revolta com a ajuda dos filhos Godofredo, Henrique o Jovem e Ricardo Coração de Leão, e também com a ajudinha do seu ex-marido, o tal Luís VII. Mas fracassou também. Henrique perdoou os filhos, mas mandou prender a ex-mulher que só foi liberta quando Ricardo se tornou rei da Inglaterra. E aí, qual desses motivos mais te surpreendeu? Deixa aí nos comentários. Galera, existem outras guerras com motivos tão idiotas quanto essas, mas fica para outro vídeo. Não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo no canal, e dar aquela força marota compartilhando o vídeo com a família e amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.